Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, meu nome é Guigão e eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês a respeito do novo Killer, correto? Tenho minhas 3 mil horas de jogo aí e fiz um vídeo recentemente testando esse novo Killer aí no PTB. Bom, a partir desse teste eu tive algumas outras partidas com ele, já nessa primeira partida, partida de bots e tudo mais, eu pude ver problemas graves nesse Killer. Problemas realmente assim que a Behavior tem que dar uma olhada urgentemente porque senão esse Killer fica inviável de se jogar em um certo MMR, correto? Bom, antes de eu entrar um pouco mais nesse assunto, gostaria de pedir pra vocês obviamente seu like, seu comentário muito importante, a sua opinião a respeito do assunto que está sendo debatido aqui é muito importante pra que gere um engajamento, gere discussões, comentários e tudo mais, obviamente de forma respeitosa. Claro que se possível, vire membro do canal, 3 reais ajuda demais, este lindo e humilde canal aqui se torna membro e obviamente se possível, seu coraçãozinho do valeu me ajuda e me incentiva muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, fechou? Bom, vamos começar aqui falando a respeito do Cavaleiro. Cavaleiro é o novo Killer aí do Dead by Daylight, previsto para lançamento aí, se eu não me engano, se não me falha a memória, me corrija nos comentários se eu estiver errado, no dia 22 de novembro. Vai ser o último Killer aí, último conteúdo, última DLC lançada aí pela Behavior neste ano, correto? Então, este Cavaleiro aí, ele tem um certo poder que está muito bugado atualmente, muito bugado, muito problemático. Um poder assim que, é um poder não muito inovador, mas interessante ao mesmo tempo. É um poder onde você consegue spawnar alguns súditos, alguns outros Cavaleiros que vão te ajudar no meio da Chase, né? Não é algo tão simples de se usar, mas também não é algo tão complexo de se aprender a utilizar. Bom, na minha primeira partida, eu já aprendi como utilizar mais ou menos o poder dele, talvez não todas as técnicas máximas que a gente pode utilizar do poder dele, mas ainda assim, logo de primeira, nas primeiras partidas, você já começa a pegar o jeito dele, já entender perfeitamente, já consegue aí, possivelmente, vencer algumas partidas. Bom, este Killer, ele tem alguns problemas muito graves, como por exemplo, props. De novo, props no mapa atrapalhando os Killers, ou o poder do Killer, né? Isso aconteceu com o Wesker, correto? Onde ele ficava enganchando nas coisas e tudo mais, quando ele ia dar o dash, a Behavior acabou reduzindo um pouco esse enroscamento, essa hitbox dele na hora do dash e tudo mais, né? E esse Killer não é diferente, mas um Killer que tem um certo problema com props, né? Bom, o que é props, não estou entendendo. Props são as coisas espalhadas pelo mapa, o cenário, entende? Tipo, por exemplo, uma barricada, um pneu, como é que eu posso dizer assim, um latão de lixo pegando fogo, com alguns escombros. Isso são props no meio do mapa, correto? Coisas que você não consegue ultrapassar com o seu sobrevivente ou com o seu Killer. Claro que, se eles inventarem, por exemplo, uma Nurse 2.0, que consegue ultrapassar props, aí sim a gente desconsidera isso. Mas, creio que vocês tenham entendido bem, props, o que que é? São as coisas ali espalhadas pelo mapa e tudo mais. O poder desse Killer, ele tem muito bug em cima desses props. No meu vídeo, que eu postei terça-feira, já dá pra vocês perceberem muito bem. Quando você spawna um Cavaleiro e tudo mais ali, ele demora, ele tem vários, nossa, ele tem muitos pontos negativos que eu vou citar aqui. Primeiro ponto negativo, os props. Quando você spawna um Cavaleiro pra poder te ajudar no meio da Chase, se tiver algum prop ali próximo dele e tudo mais, ele vai começar a enroscar. Ele não vai conseguir passar sobre aquilo ali. Ele vai ficar enroscando, enroscando, enroscando. E isso dá margem, obviamente, pro cara trocar de looping, sair dali, fazer o que quiser, tem muito tempo, porque ele fica muito tempo enroscado nesses props. Então, o poder dele, esses Cavaleiros que ele spawna, enroscam facilmente em props. Muito, muito facilmente mesmo, certo? Outro ponto negativo, que eu não testei, mas vi pessoas em lives e tudo mais, comentando, fóruns, né? O pessoal do Facebook e tal, a respeito desse killer em Larys, por exemplo. Larys tem sido horrível pra esse killer, segundo essas pessoas, eu não testei. Quem testou esse killer em Larys, por favor, me digam nos comentários. Mas dizem que ele é horrível nesse mapa, porque os súditos, eu vou chamar de súditos, tá? Os súditos dele simplesmente enroscam em tudo. Pra passar por uma janela, pra passar por um prop espalhado no mapa. E todo mundo sabe que o Larys, ele é recheado de janelas e coisas fechadas, cantos e corredores e tudo mais. E dizem que o poder dele no Larys é horrível e injogável, cara. Eu não testei, vocês podem me confirmar isso. Mas um dos graves problemas dele é que os súditos dele enroscam muito facilmente no cenário. E isso é um ponto bem negativo. Você vai precisar usar o poder dele e o seu súdito vai estar lá enroscando naquela coisa. E isso vai acabar te deixando muito frustrado, muito nervoso. Outros pontos negativos é que a detecção, ela demora muito, muito mesmo. Quando você detecta, quando você bota o seu súdito e ele detecta alguém, ele tem que detectar. Ou seja, é uns 2, 3 segundos pra ele detectar essa pessoa. Depois ele vai trocar, tocar a trombeta finalmente. Aí sim ele vai começar a correr atrás do Sobrevente pra te ajudar. Esse tempo é um tempo muito longo, onde o Sobrevente tem uma janela absurda pra tomar qualquer tipo de decisão, certo? Então eu acho que a Behavior fazer com que essa detecção seja um pouco mais rápida. Essa trombeta, todo esse getty getty, todo esse glamour que o súdito faz pra finalmente poder correr em cima do Sobrevente. Poderia ser um pouco reduzido, levemente reduzido. Não tanto, não ser algo tão insta, porque seria muito forte, seria muito broken. Mas que seja um pouco mais rápido, porque isso dá muita janela de opção pro Sobrevente pensar. Ele pode ler um livro ali, uma bíblia ali, que ele vai ter tempo suficiente pra tomar qualquer tipo de reação. E outra coisa que eu também percebi negativamente nesse Killer, é a respeito do W. Ele é um Killer que é completamente amassado pelo W. Se você apertar o W, você mata o Knight. Se você parar em looping pra brincar com ele, esquece, você vai acabar se ferrando. Agora, se você depender que o Killer spawne, por exemplo, ali. Vamos imaginar, hipoteticamente, uma jogada aqui. Eu tô de Cavaleiro, né, tô de Knight, tô correndo atrás do Sobrevente. Se eu spawnar esse meu súdito e ir pra cima desse Sobrevente, ele só vai ficar correndo em círculos ali, né, dentro daquele rastro que eu fiz. Se o Sobrevente continuar segurando o W, ele já saiu da área de detecção, ele já tá longe e eu gastei meu poder à toa, certo? Ou, por exemplo, o Sobrevente chegou num looping, eu vou lá e spawno precocemente esse meu querido Cavaleiro adicional. E o Sobrevente vê que eu spawnei ele de forma rápida demais, de forma precoce. E ele só simplesmente segura o W e sai dali. O W é uma arma absurda contra esse Killer. Basicamente, se você for parar pra ficar em alguns loopings, em alguns momentos você vai precisar sim fazer isso. É claro que você não vai ter uma distância tão favorável pra conseguir segurar o W e tudo mais. Mas, em diversos momentos, o W amassa esse Killer completamente. Você simplesmente continuar correndo em linha reta e simplesmente passar pelos loopings, você acaba matando demais o poder desse Killer. Bom, o Knight precisa de algumas mudanças, ele precisa de um leve, leve buffzinho a respeito da detecção dos súditos dele. E, é claro, ele precisa de muito conserto a respeito dos enroscamentos dos súditos a respeito dos props no mapa. Bom, cara, eu joguei Killer, ele é um Killer divertido, ele é um Killer que, de repente, vale a pena você comprar. A respeito das perks dele, não vejo grandes coisas, tá? São perks de revelação de aura, não são perks anti-gen, não são perks mais puxadas pro meta, que normalmente quando é mais puxado pro anti-gen é mais puxado pro meta, certo? Ao contrário do novo sobre-evento, que veio com basicamente três fucking perks pra gen, mano. Eu vou falar a respeito do novo sobre-evento. Mas o Knight, se você for pensar em comprar por causa de perks, eu diria que não vale a pena. Se você for comprar por causa de design, de poder e algo que você queira se divertir, né, algo novo, você vai, pode comprar que eu recomendo que realmente ele é um Killerzinho divertido, correto? Bom, no mais é isso. A respeito dos problemas que eu vi nesse Killer, a princípio é isso. Eu não joguei ainda tão a fundo porque demora demais pra achar a partida e ficar jogando contra os bots. Eu ainda quero fazer um videozinho a respeito dos bots, mas eles não são aquela coisa que, nossa, meu Deus do céu, você vai conseguir testar tudo o que você quer do Killer. Não, você realmente, pra testar tudo o que você precisa do Killer, você precisa testar com pessoas reais. Os bots vão te deixar um pouquinho na mão ali, eles conseguem fazer algumas jogadas que você quer que eles executem, mas não é aquela coisa toda ainda como você jogasse contra uma pessoa real. Bom, pessoal, esse é o video de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês presenciaram algum bug a mais, que eu não presenciaram... Oh, meu Deus do céu, tá difícil a dicção aqui hoje. Que eu não presenciei jogando. Vocês podem dizer nos comentários o que vocês acham a respeito do poder dele, se é fraco, se é forte, a respeito das perks, combos de perks e tudo mais. Vocês podem deixar nos comentários que eu vou ter imenso prazer de poder ler aí e trocar uma ideia com vocês diretamente, fechou, pessoal? Grande abraço, é isso no video de hoje. Valeu, falou e eu fui, gigão saindo aqui, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.